Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens da chegada, ou melhor, do retorno dos ministros ao Plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. A continuação do voto do ministro revisor da Ação Penal 470, ministro Ricardo Lewandowski, e que você acompanha ao vivo, Direto do Plenário. Por favor, sentemo-nos. Reabro a sessão e devolvo a palavra ao eminente revisor da Ação Penal 470, ministro Ricardo Lewandowski, para a continuidade do seu voto. Sr. Presidente, permita-me, antes de reiniciar a leitura do meu voto, fazer uma pequena corrigenda. É que, na montanha de documentos que manipulei, eu queria dizer que o acórdão 430 barra 2008 do Tribunal de Contas da União, ao qual fiz referência, na verdade, quem foi relator deste acórdão foi Raimundo Carreiro, ministro Raimundo Carreiro. E, na sessão em que foi julgada esta matéria, faziam-se presentes Valtão Alencar Rodrigues, como presidente, Valmir Campelo, o Biratã Guiá, Benjamin Simbler, Augusto Nardes e Haroldo Cedras. Eu mencionei, por equívoco, que o acórdão havia sido relatado pelo ministro Benjamin Simbler, mas isso se deve, certamente, à admiração que eu devoto por aquele ilustre homem público. Mas, peço que registre esta corrigenda, por gentileza. Anotação feita, Excelência. Sr. Presidente, tratarei agora do segundo peculato imputado a João Paulo Cunha. O segundo peculato diz respeito à suposta subcontratação ilícita da empresa IFT. Então, digo que, eu verifico que o segundo peculato, imputado pelo Ministério Público ao réu João Paulo Cunha, decorreria de supostas irregularidades na subcontratação da empresa IFT Ideias, Fatos e Textos, a qual teria trabalhado exclusivamente para o réu enquanto presidente da Câmara dos Deputados. Esta acusação que se faz. Assim, segundo o Ministério Público, entre aspas, a contratação da empresa IFT foi uma manobra articulada pelo acusado para desviar recursos públicos em proveito próprio, porquanto ainda, entre aspas, os serviços subcontratados não foram prestados à Câmara dos Deputados. Nessa linha, o parquê concluiu que, entre aspas, na verdade, a subcontratação foi uma armação para que Luiz Costa Pinto fosse bem remunerado, R$ 20 mil por mês, para prestar assessoria direta a João Paulo Cunha, Folhas 5.663. Nesta parte, a denúncia foi recebida com base no voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, em verbis. Compulsando os autos, diz o ministro Joaquim, verifico que há indícios convincentes de que, pelo menos, parte do objeto da subcontratação foi indevidamente cumprido. Neste sentido, consta dos autos, ofício da Câmara dos Deputados, número tal, assinado pela diretoria da SECOM, no qual se afirma que nenhum dos servidores do órgão se lembra da existência dos boletins prometidos. Tampouco os arquivos do órgão registram a presença de tais boletins. Então, estão duas questões aqui que eu pretendo esclarecer. Uma é que há uma assertiva, categórica, de que o senhor, o assessor de imprensa de então, que era o presidente titular da IFT Ideias e Fatos, teria trabalhado exclusivamente para João Paulo Cunha, o presidente da Câmara. E a segunda questão que precisa ser esclarecida, é exatamente muito batida, muito repetida, é que, ainda que tivesse trabalhado, este assessor não teria feito ou entregue os boletins aos quais ele estaria obrigado contratualmente. Portanto, o serviço não teria sido comprovado. São, basicamente, essas duas imputações. Então, aí diz aqui, ainda, o ministro Joaquim Barbosa, ao receber a denúncia, além de falar dos boletins, diz ele que essa circunstância é suficiente para gerar, pelo menos em tese, a responsabilidade do ex-presidente da Câmara dos Deputados pelos possíveis prejuízos causados ao erário, ressalta demais, diz ele, que os indícios constantes dos autos sinalizam que, na prática, a atuação da empresa subcontratada IFT, vale dizer, a atuação do senhor Luiz Costa Pinto, resumiu-se ao assessoramento pessoal de João Paulo Cunha. Então, duas imputações, e essas imputações foram recebidas pelo ministro Joaquim Barbosa, início Littes. Em resumo, a essência dessa acusação é de que a empresa IFT não prestou nenhum serviço à Câmara dos Deputados. E a suposta prova dessa imputação consistiria no fato de que a referida empresa não teria elaborado boletins mensais para comprovar a prestação dos serviços, os quais eram encaminhados, segundo o MP, aspas, em caráter reservado ao presidente da Câmara dos Deputados e ao diretor da SECOM, Folha 5.562. Causa-me perplexidade, permitam-me consignar logo de saída, a curiosa circunstância de que o Ministério Público, embora convicto da severa imputação que irrogou ao réu João Paulo Cunha, não tenha denunciado também o jornalista Luiz Antônio Aguiar Costa Pinto, titular da IFT, por haver participado na condição de coautor desse suposto peculato, cuja alegada ocorrência examinarei a seguir. Por um dever de lealdade com a Corte, destaco desde logo que os peritos criminais, no já mencionado laudo 1947-2009 da Polícia Federal, perguntados pelo relator, ministro Joaquim Barbosa, se a empresa IFT efetivamente prestou os serviços para os quais foi contratada, responderam o seguinte, não há comprovação da efetiva prestação de serviços. Isso está na página 34.932. Tal revelaria a existência de indícios da prática de crime de peculato no ponto. Então, há, sem dúvida nenhuma, afirmação da Polícia Federal que não foram prestados. Bem, ocorre que, digo eu, após uma detida revisão destes autos, na qual confrontei os argumentos da acusação, incluindo os indícios corrigidos no referido laudo policial, com todas as demais provas produzidas no decorrer desses quatro longos anos de instrução criminal, Fiquei impressionado com o volume das evidências que apontam para o fato de que a empresa IFT efetivamente prestou serviços à Câmara dos Deputados, desmentindo, pois, de modo frontal, as perentórias afirmações feitas pelos peritos criminais naquele estudo. Vejamos. Em primeiro lugar, anoto que na fiscalização preliminar de execução desse contrato, a terceira Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União produziu o seguinte relatório de inspeção, do qual destaca um trecho, entre aspas, os serviços foram efetivamente prestados pela empresa IFT Limitada, estou grifando e sublinhando, sendo que foram objeto de atesto por servidores daquela Casa Legislativa, conforme notas fiscais números 1.320, 1.354, 1.478, 1.644, 1.866, 1.984, 2.147, 2.343, 2.501, 2.595, 2.707 e 2.822, emitidas pela empresa SMPIB, onde se evidencia que os serviços foram prestados pela empresa contratada, a IFT Limitada. Consta às folhas 750 e 751, a relação dos mencionados servidores com as suas matrículas que coincidem com os respectivos atestos. Folha 40.369. Depois, no julgamento do TC 012, 040, barra 2005, do TCU, por seu plenário, assentou-se por decisão unânime que a empresa IFT prestou efetivos serviços à Câmara dos Deputados com base nos seguintes fundamentos. Leia um trecho do acordo. Inicialmente, com relação à suposta inexecução dos serviços subcontratados à empresa IFT, seu Tribunal de Contas que me diz, por meio da empresa SMPIB, Comunicação Ilimitada, compulsando os autos, verifico que a proposta de trabalho de consultoria de comunicação para a Câmara dos Deputados, apresentada pela IFT Limitada, folhas tais, incluir atividades diversas a serem realizadas junto a veículos de comunicação, a fornecedores de opinião da mídia nacional, a órgãos da estrutura da Câmara dos Deputados e a empresa de publicidade e propaganda contratada. A ludida proposta previa também a produção de boletim mensal de caráter reservado a ser encaminhado ao presidente da Câmara e ao diretor da SECOM. Eu creio que boletins reservados em matéria de alta sensibilidade, como são informações e contra informações, em matéria de interesse institucional, não pode causar espécie que os boletins sejam reservados. São formas que o dirigente de uma instituição tem para, enfim, dimensionar a condução da sua gestão, como é que ele se posiciona com relação aos meios de imprensa. Matéria diz respeito à alta administração do poder, no caso. Os indícios de que esses boletins não haviam sido elaborados geraram a compreensão preliminar no primeiro relatório de auditoria acerca da inexecução total do serviço pela IFT limitada. Mas, após a realização de exames posteriores, com base nos novos documentos e informações juntadas aos autos, a unidade técnica concluiu que, sub aspas, as irregularidades referentes a serviços não prestados, motivos de proposta de citação de alguns responsáveis, por ocasião da realização da auditoria inicial, não procediam, já que se comprovou, conforme relatório da equipe de inspeção, que tais serviços tinham sido realizados. Examinando-se o mencionado relatório da equipe de inspeção de folhas tais, verifique-se o seguinte registro quanto à possibilidade de terem ocorrido pagamentos de serviços não realizados à empresa subcontratada IFT limitada pela empresa SMP e B Comunicações. sub aspas, A, os serviços foram efetivamente prestados pela empresa IFT limitada, sendo que foram objetos de atesto por servidores daquela casa, conforme notas fiscais, tais, 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 emitidas pela empresa SMP e B, onde se evidencia que os serviços foram prestados pela empresa contratada a IFT limitada. Consta a folha 750, 751, com a relação dos mencionados servidores, etc, etc. Aí diz o Tribunal de Contas, ante a constatação de que os serviços contratados foram realizados e tiveram sua execução atestada pelos servidores competentes da Câmara dos Deputados, em conformidade, portanto, com o artigo 63 da Lei 4.320,64, considerando a forma global da contratação realizada, e ainda considerando acessoriamente as declarações de profissionais da mídia acerca do serviço realizado pela IFT, folhas tais e tais, considero esclarecidos os indícios de irregularidade apontados, conforme manifestação da unidade técnica. Se está às folhas 40, 1.357. Em segundo lugar, digo eu, com relação à suposta obrigatoriedade da confecção dos boletins, ficou amplamente comprovado que a sua feitura não era exigida pelo contrato firmado com a empresa IFT. Na realidade, os boletins constavam apenas da proposta inicial de serviço da IFT, encartada a folhas 3.3.2, do Apenso 84, volume 2, e nada mais. Repito, a obrigatoriedade da confecção de boletins não constou do contrato, mas apenas da proposta inicial desta empresa IFT. Isso está comprovado nos autos. Dito de outra forma, a empresa IFT não estava contratualmente obrigada a elaborar esses boletins mensais e, por essa razão, reputa absolutamente infundado tal argumento acusatório. Aliás, mesmo que a IFT estivesse obrigada a apresentar esses boletins mensais, uma vez comprovada a execução do trabalho, a eventual ausência desses relatórios configuraria mera irregularidade contratual, porque os serviços foram efetivamente prestados, como atestou o plenário do TCU. Isso, todavia, é juridicamente irrelevante, a meu ver, uma vez que a empresa IFT não estava compelida a confeccionar esses relatórios e, ademais, prestou, de fato, os serviços contratados à Câmara dos Deputados. Nesse sentido, a testemunha Márcio Marques Araújo, diretor da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados e responsável pela fiscalização do trabalho da IFT, prestou o depoimento em juízo para esclarecer que, entre aspas, em verdade, ao contrário do que vejo por aí, não havia necessidade de apresentar boletim mensal, não é uma exigência contratual. Folhas 42.297. Na sequência, ao ser questionado, entre aspas, se discutia com o senhor Luiz Costa Pinto as orientações gerais sobre a estratégia de comunicação da Casa, a testemunha respondeu o seguinte, discutia, com frequência, a gente se reunia para discutir tanto as formas para qualificar os serviços de comunicação da Casa, quando relacionados, se era mais da área dele do que da minha, com a consultoria para os membros da mesa, porque tinha um critério para prestar o serviço para a Casa. Folhas 42.287. Por fim, o diretor da SECOM esclareceu em juízo o método de fiscalização da execução dos serviços e controle das notas fiscais para a posterior autorização de pagamento. Diz ele, então, o responsável pela fiscalização, todos os serviços tinham de ser não só comprovados, como as notas fiscais passavam por todas as instâncias de controle da Casa, que são várias, sendo executado por um sistema muito rígido de controle. Então, passa pelo departamento de contratos, assessoria jurídica, assessoria técnica, que envolve alguma especificidade do ramo, entre outros, departamento de finanças, diretoria geral, diretoria administrativa, passa por todos esses órgãos. Folhas 42.286. Aliás, quem trabalha em um dos órgãos do poder do Estado brasileiro já teve, sem dúvida nenhuma, experiência, e pode-se orgulhar disso, que os nossos sistemas de controle, tanto interno quanto externo, são extremamente rigorosos. Dificilmente, um dirigente de algum órgão pode fazer alguma coisa que contrarie os pareceres técnicos desses órgãos de controle que se organizam em uma verdadeira cadeia hierárquica antes de se conceder o Placet para algum pagamento. Digo eu, e para afastar de vez por todas a alegação de uma suposta falta de apresentação de boletins, a qual configuraria, insisto, mera irregularidade administrativa e não crime, verifico que as folhas 308, 319 do Apenso 96 existe uma prova segundo a qual a empresa IFT apresentou à Câmara dos Deputados um relatório descritivo em que detalha mês a mês todos os serviços e atividades envolvidas pela empresa na casa. Esse balanço ademais foi apresentado tempestivamente no final do contrato. Documento 7, Vossas Excelências têm aí documento 7 em que a empresa IFT faz uma prestação de contas de tudo aquilo que ela realizou. Terceiro lugar, ressalto que impressiona deveras a farta e robusta prova testemunhal produzida na instituição criminal que evidenciou em juízo que a empresa IFT pertencente ao jornalista Luiz Costa Pinto prestou efetivamente serviços à Câmara dos Deputados. O então deputado federal hoje ministro da Justiça portanto um depoimento a meu ver altamente qualificado é o ministro da Justiça de nosso país José Eduardo Matins Cardoso ao ser indagado se sabe dizer-se nesse período da presidência do deputado João Paulo Cunha Luiz Costa Pinto chegou a prestar algum serviço para a Câmara dos Deputados respondeu ele o seguinte seguramente ele era assessor da Câmara assessor da Câmara ele fazia toda a parte de relacionamento com a imprensa e cuidava mais da relação da Câmara com a imprensa pelo que me lembro e de políticas de comunicação dos membros da mesa diretora com a imprensa Folhas 42 741 o presidente do comitê de TV digital da Câmara por sua vez a jornalista Sueli Aparecida Navarro Garcia Vasconcelos ao ser questionada para quem ou qual órgão Luiz Costa Pinto prestava assessoria de comunicação respondeu ela para a Câmara dos Deputados para a presidência da Câmara em seguida foi indagada se era um trabalho institucional a testemunha respondeu é da Câmara atendia os jornalistas fazia esse tipo de trabalho a gente o via sempre lá Folhas 42 433 a 42 434 o deputado federal Maurício Randes Coelho Barros por sua vez prestou o seguinte depoimento perguntado vossa excelência conhece eu já ouvi falar de Luiz Costa Pinto também conhecido Lula Costa Pinto depoente deputado Maurício Randes sim ele é do meu estado Pernambuco é um jornalista conceituado e nesse período Luiz Costa Pinto era assessor da presidência da Câmara na área da assessoria de imprensa pergunta esse trabalho desenvolvido pelo jornalista Luiz Costa Pinto era algo institucional era algo feito para a Câmara como instituição ou era um trabalho voltado para o proveito pessoal do deputado João Paulo Cunha depoente era um trabalho relacionado com as funções institucionais da mesa da Câmara dos deputados Folha 42.591 deputado federal Inocêncio Gomes de Oliveira que já foi presidente daquela casa de sua parte testemunhou quanto segue pergunta vossa excelência conhece Luiz Costa Pinto que é também conhecido como Lula Costa Pinto diz o depoente deputado Inocêncio conheço pernambucano como eu foi durante muito tempo da revista Veja e depois foi contratado pela instituição para prestar assessoria de marketing assessoria de comunicação à instituição na mesma linha o então deputado federal hoje senador da república Ciro Nogueira testemunhou o seguinte pergunta vossa excelência sabe dizer se ele Luiz Costa Pinto exerceu algum serviço na Câmara dos Deputados o atual senador Ciro Nogueira diz com certeza durante a gestão de João Paulo na administração do deputado então presidente a Câmara carecia muito de uma pessoa que tivesse uma análise mais crítica da mídia e Luiz Costa Pinto era um profissional muito competente dessa área o deputado João Paulo na época contratou para supervisionar toda a mesa diretora todos seus atos como esses atos poderiam ser passados para a opinião pública e como seria esse contato com a mídia então todas as vezes que tinham reuniões da mesa ele sempre estava presente presente as reuniões da mesa perguntado então esse é um ponto que gostaria de explorar com vossa silência esse trabalho desenvolvido pelo jornalista Luiz Costa Pinto pelo que o senhor pôde observar era um trabalho institucional era um trabalho para casa ou era algo que tinha uma característica mais pessoal mais voltado para a figura do deputado João Paulo Cunha que era presidente diz o depoente não era para casa para assessoria da mesa de como a mesa deveria se comportar principalmente com as decisões da mesa como as decisões da mesa deveriam ser passadas para a opinião pública através da mídia folhas 42.710 42.711 já o diretor da secretaria de comunicação social da câmara dos deputados Márcio Marques de Araújo esclareceu o seguinte pergunta esse trabalho da assessoria de comunicação prestado pelo senhor Luiz Costa Pinto é um trabalho pessoal na figura do deputado ou era um trabalho institucional enfim para a presidência e para os componentes da mesa diretora disse o diretor da SECOM era um trabalho claramente institucional recorro ao testemunho de todos que acompanharam o trabalho de comunicação os políticos da época agora evidentemente era necessário fazer contato com membros da mesa então ele estava sempre com o presidente com o primeiro secretário vice-presidentes em busca de informação contatos e da outra parte ou a mídia ele fazia contatos pessoalmente com os dirigentes das principais redações do país folhas 42.288 mas não é só além dos vários depoimentos prestados em juízo por pessoas que acompanharam de perto os trabalhos realizados pela IFT por meio da atuação de seu proprietário Luiz Costa Pinto à Câmara dos Deputados há ainda nos autos declarações de jornalistas profissionais de comunicação que apontam nesse mesmo sentido a assessora parlamentar da Associação Brasileira de Emissores de Rádio e Televisão Aberta Estela Cristina Silveira Cruz afirmou o seguinte entre aspas na condição de assessora parlamentar da Associação Brasileira de Emissores de Rádio e Televisão Aberta mantive diversos contatos com o jornalista Luiz Costa Pinto ao longo do ano de 2004 enquanto esse esteve investido nas funções de consultor de comunicações da Câmara dos Deputados ocorre-me um projeto específico que estrejou algumas reuniões naquele ano de 2004 o de flexibilização do horário de transmissão do programa oficial do governo a voz do Brasil Costa Pinto foi um dos idealizadores e incentivadores de reuniões entre parlamentares e emissoras de rádio a fim de dar contornos legais à ideia e naquela ocasião atuava como consultor de comunicação da Câmara dos Deputados Folha 418.020 o diretor da sucursal do jornal O Dia do Rio de Janeiro em Brasília o periodista José Amilcar Soares assentou o seguinte no curso do ano 2004 o jornalista Luiz Costa Pinto era publicamente conhecido e reconhecido como consultor de comunicações da Câmara dos Deputados o jornal O Dia e diversas outras empresas de comunicação tinham um referido profissional uma das principais interfaces de comunicação referentes à rotina do Parlamento além de ser fonte constante diária de notícias para nós jornalistas O presidente do comitê de imprensa da Câmara dos Deputados jornalista Iolando Antônio Lourenço declarou que Nos anos de 2003 o jornalista Luiz Costa Pinto atuava como uma espécie de assessor ou consultor de comunicação da Câmara dos Deputados O referido profissional estava presente ao dia a dia dos trabalhos da Casa e era uma das pessoas que atuava como fonte de informação para os jornalistas credenciados e que faz a cobertura diária dos trabalhos do Poder Legislativo Costa Pinto como profissional de imprensa era também procurado pelos jornalistas para checar informações dados e ainda para análise das articulações políticas e dos trabalhos do Parlamento Folhas 48.018 A verdade é que não há um único depoimento no processo que afirme que o jornalista Luiz Costa Pinto não tivesse prestado serviço para a Câmara dos Deputados Não me impressiona a data vênia que Luiz Costa Pinto tenha dado assessoria ao réu João Paulo Cunha durante a sua campanha para a presidência da Câmara dos Deputados Com efeito isso não significa que a IFT não tenha prestado serviços para a Câmara dos Deputados Quanto a controvérsia acerca de quem pagou os honorários do jornalista para esse fim se a agência DNA ou o Partido dos Trabalhadores registro que o jornalista testemunhou em juízo no sentido de que os custos de campanha do réu João Paulo Cunha foram bancados pelo Diretório Nacional do PT Folhas 42.336 42.337 Portanto enfim é um trabalho de natureza político remunerado pelo Partido Político anterior à assunção de João Paulo Cunha ao cargo de presidente não tem nada a ver com o que aqui se trata aqui é preciso frisar que o Ministério Público não imputa qualquer crime eleitoral ao réu João Paulo Cunha mas tão somente o crime de peculato assim para saber se ele praticou tal crime é preciso desvendar apenas uma coisa se a IFT prestou o serviço para a Câmara ou não isso porque consta da denúncia que ele não os prestou ora se o contrário for verdadeiro como de fato é não há falar em peculato a meu juízo as robustas provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que o serviço de comunicação foram prestados efetivamente pela empresa IFT ideias, fatos e textos à Câmara dos Deputados e eis o resumo das provas 1. Relatório técnico de inspeção da terceira Secretaria do Controle Externo do Tribunal de Contas da União o qual concluiu que os serviços foram prestados pela IFT com base em atestados de servidores responsáveis pelo acompanhamento do contrato na Câmara dos Deputados segunda prova decisão unânime do plenário do TCU nos autos do processo TC 012.040 barra 2005 de relatoria enfim já vou identificar em breve enfim mas é do plenário que confirma fiel execução do contrato pela IFT terceira prova inexistência de obrigação contratual da IFT de confeccionar boletins mensais embora esta ao final da vença tenha apresentado tempestivo relatório detalhado mês a mês sobre os serviços prestados e finalmente fartos depoimentos prestados em juízo por servidores da área de comunicação da casa jornalistas profissionais de imprensa parlamentares inclusive por um atual ministro de estado os quais testemunharam com riqueza de detalhes que a IFT realmente prestou serviço à Câmara dos Deputados todas essas provas a meu ver desconstróem os indícios coligidos pelo parquê e o inconcluso entendimento dos peritos policiais no sentido de que não há comprovação da efetiva prestação de serviço pela IFT essa assertiva gratuita portanto por quanto desacompanhada de qualquer comprovação foi segundo penso completamente infirmada pela vigorosa prova defensiva produzida nesses autos aliás isso comprova que não se pode aceitar acriticamente as perícias técnicas por mais idôneas que seja sem que se leve em conta o conjunto das provas colhidas ao fim e ao cabo da instrução criminal pois não raro elas veiculam meros indícios que são tomados pela acusação como provas irrefutáveis é por isso mesmo que o juiz é considerado o peritos peritorum ou seja o perito dos peritos quer dizer o único com condições de avaliar o conjunto probatório como um todo ademais não é segredo para ninguém que a grande maioria dos assessores de imprensa e comunicação que atuam junto às presidências dos órgãos do poder público inclusive do judiciário prestam não raro uma assessoria direta e imediata aos próprios presidentes dos distintos tribunais sejam em viagens sejam em contatos com terceiros sem que isso configure qualquer irregularidade ninguém diria por exemplo que a conhecida jornalista qual assessora a presidência dessa Suprema Corte presta serviços exclusivos ou pessoais ao chefe do poder judiciário ao invés de servir a instituição como um todo como de fato o faz tenho como certo portanto que a empresa que a empresa IFT de propriedade jornalista Luiz Costa Pinto prestava assessoria à Câmara dos Deputados embora trabalhasse direta e imediatamente junto à presidência da casa cujo titular era à época o deputado federal João Paulo Cunha sem que isso configure qualquer irregularidade ou ilícito não faz o melhor sentido para mim a acusação de que segundo o Ministério Público teria havido entre aspas uma armação para prestar uma assessoria direta a João Paulo Cunha causando espécie data vênia que o órgão acusatório ignora o fato de que o réu ocupava o cargo de presidente da Câmara e os deputados e assim obviamente na comissão de presidente da casa recebesse sim assessoria direta da IFT para dialogar institucionalmente com os bens de comunicação por fim gostaria de chamar a atenção dos eminentes pares sempre com devido respeito para o fato de que a empresa IFT foi subcontratada nos termos da cláusula 9.12 do contrato de licitação o qual acolheu a sistemática de cotação de preços com apresentação de no mínimo três propostas assim a Secretaria de Comunicação da Câmara examinou propostas de três concorrentes primeira a cross content comunicação integrada dois lanza comunicação e consultoria política e três IFT ideias e fatos e textos e eu estou grifando aqui que venceu a disputa por ter apresentado o menor preço não me impressiona por outro lado a tentativa empreendida pelo Ministério Público em sede alegações finais de desqualificar o processo de subcontratação da IFT sob o fundamento de que entre aspas as duas outras concorrentes do processo seletivo sequer assinar as propostas o que constitui indício de grave fraude folhas 45 212 é que nem mesmo a proposta da IFT está assinada por ela porque se trata apenas de uma mera cópia aliás ao lançar suspeitas sobre o processo de subcontratação o parquê deveria ter feito alguma prova dessa suposta fraude durante a instrução criminal com a oitiva dos representantes das duas empresas concorrentes da IFT dentro das regras do devido processo legal mas não o fez devia ter chamadas concorrentes e olha houve aqui alguma irregularidade não estou autorizado a partir do pressuposto de que os nomes destas conhecidas empresas foram utilizadas individualmente e indevidamente em propostas fraudadas não estou autorizado a partir do pressuposto de que os nomes dessas conhecidas empresas foram utilizadas indevidamente em propostas fraudadas pois não há prova nenhuma de que isso tenha de fato ocorrido importante destacar ainda que antes mesmo de firmar o contrato entre a Câmara dos Deputados e a SMPIB isso me parece também um dado importante a empresa IFT já figurava sim contrariamente ao que se afirmou como subcontratada da agência Benison Brasil a qual manteve contato com a Câmara em 2002 e 2003 folhas 347 349 do Apenso 96 volume 2 nesse sentido foi a resposta dos peritos da Polícia Federal entre aspas quesito 12 pergunta a empresa IFT ideias fatos e texto limitada já prestava serviço à Câmara dos Deputados como subcontratada de contrato de publicidade e propaganda em período anterior ao contrato entre a Câmara dos Deputados e a SMPIB por meio do contrato número tal um caso afirmativo qual era a agência de publicidade e propaganda contratada pela Câmara dos Deputados no período anterior quais os serviços que a IFT prestava no período anterior resposta dos peritos sim a IFT atuou como subcontratada da empresa Denison Brasil Publicidade Limitada para a prestação de serviços de consultoria de comunicação não era um não era uma empresa estranha já estava lá dentro já prestava serviço nunca foi contestada o jornalista Luiz Costa Pinto proprietário da IFT ao ser ouvido em juízo esclareceu o seguinte entre aspas em 2002 deixei a editoria executiva do Correio Brasiliense e ativei a minha empresa existia uma agência de publicidade que atendia a conta da Câmara dos Deputados essa agência era Denison Brasil licitada na época da gestão do então presidente da Câmara Hércio Neves fui convidado a apresentar uma proposta para atuar numa consultoria dentro da Câmara dentro do contrato dessa agência Denison Brasil contrato que expiraria dali alguns meses aceitei de forma que em nenhum momento fui funcionar da Câmara eu dava uma consultoria dentro daquele contrato em 2004 já com outra agência de publicidade licitada no caso a SMPIB fui convidado a apresentar uma proposta minha proposta foi aceita para fazer um trabalho semelhante ao que eu tinha feito no ano 2003 quando apresentei uma proposta de trabalho as pessoas já sabiam exatamente o que podiam esperar desse desempenho que eu teria essa proposta foi aceita não tive nenhuma ingerência do deputado João Paulo Cunha no aceite ou não no óbice ou não dessa proposta foi as tais no trabalho de comunicação que eu fazia eu tinha por obrigação de ser uma espécie de radar da mesa diretora um radar da própria secretaria de comunicação junto à imprensa e a qualquer tipo de veículo que fizesse a cobertura política da câmara dos deputados dada a minha história de vida profissional eu tinha acesso como conservo algumas direções dos principais veículos também fazia essa interlocução entre a mesa diretora o presidente o vice o primeiro secretário o segundo ou mesmo as lideranças relatoras de matérias importantes que tramitavam na câmara fazer esse relacionamento ser aprimorado dirimir dúvidas da imprensa e aí muitas vezes no dia a dia da câmara as informações são conflitantes ou que são incorretas então eu tinha por missão saber qual era a dúvida de determinados veículos que estavam de maneira mais rotineira naquela cobertura política e dar pistas de quem poderia falar sobre determinado assunto com maior profundidade com maior clareza em outros momentos como aquilo é uma casa aberta não é de opinião única criar como foi criado até por sugestão minha e aprimorado pela secão o fórum de debates às sextas-feiras do salão verde da câmara dos deputados nós criamos um programa em que colocavam os parlamentares de posicionamentos distintos para debater assuntos que estavam em tramitação para que eles apontassem os seus pontos de vista por que na sexta-feira eu sabia que a cobertura política da sexta-feira para o sábado era muito mais fraca nos jornais nas TVs porque é quando se está preparando as reportagens especiais de domingo então tentávamos esquentar a pauta política trazendo para o foro da câmara dos deputados uma cobertura mais qualificada num momento como esse eu tinha uma interação muito grande com a SECOM e era um trabalho muito dinâmico folhas 42 e 321 desse modo continuo eu longe de ter conseguido uma subcontratação arranjada entre aspas com a câmara dos deputados a empresa IFT venceu a disputa por ter por um lado apresentado proposta com menor preço e de outro porque já desenvolvia seu trabalho na própria câmara eis que já havia sido contratado em 2002 pela agência Denison Brasil anteriormente a atuação da própria SMPIB para atuar junto aos principais veículos de comunicação do país folhas 360 do Apenso 96 desse modo tendo em conta a sólida prova produzida nestes autos sobre o crivo do contraditório estou convencido que João Paulo Cunha não cometeu crime de peculato do qual foi acusado porque para mim ficou comprovado de forma irrefutável que a empresa IFT ideias fatos e textos prestou efetivo serviço a câmara dos deputados e mais porque a sua subcontratação transcorreu de forma absolutamente irregular e em conformidade com os padrões que regem a espécie isso pôs seu presidente pelo meu voto absolvo o real João Paulo Cunha desse último crime de peculato que lhe foi imputado com base no artigo 3863 do código de processo penal absolvição portanto do real João Paulo Cunha por essa segunda incriminação de peculato e vossa excelência o faz fundamentado no artigo 386 inciso segundo do código de processo penal 386 inciso terceiro inciso terceiro do código de processo penal pois não feita a anotação o último tópico é o branqueamento de capitais artigo 1º 5, 6 e 7 da lei 9.613 de 98 vossa excelência prossegue com a palavra agradeço quanto a imputação de lavagem de dinheiro anoto que o Ministério Público sustenta a tese de que João Paulo Cunha estaria entre aspas consciente de que o dinheiro tinha como origem organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a administração pública fecho aspas folha 5.661 aduzindo que para ocultar a natureza e real destinatário do valor mandou a sua esposa sacar na boca do caixa entre aspas a importância de 50 mil reais por ocasião no recebimento da denúncia na sessão plenária de 24 de 8 de 2007 assentei estar impressionado com os argumentos da defesa mas resolvi acompanhar o voto do relator ministro Joaquim Barbosa aceitando a denúncia por entender que os indícios apontavam entre aspas aparentemente numa primeira impressão para o crime de branqueamento de dinheiro folhas 12.559 desse modo acatei a denúncia para permitir ao ministério público comprovar no curso dessa ação penal a imputação que a sacou contra o réu naquela sentada e aqui eu me dirijo especialmente aos três novos ministros que não participaram dela a ministra Rosa Weber o ministro Luiz Fux o ministro Antônio Dias Toffoli naquela sentada três eminentes ministros dessa Suprema Corte rejeitaram a acusação da prática de crime de lavagem de dinheiro por João Paulo Cunha a divergência foi aberta pelo ministro Eros Grau que cravou o seguinte entendimento senhora presidente serei objetivo atendendo a sugestão de vossa excelência não me parece caracterizada nessa hipótese o tipo da lavagem de dinheiro peço vênia ao ministro relator para divergir e não recebo folhas 12.560 na mesma linha o ministro Ayres Brito atual presidente do STF também acompanhou a divergência com base nos seguintes fundamentos senhora presidente diz o ministro Ayres Brito disse embora tenha dito aqui mais de uma vez que considero esse crime gravíssimo porque num trocadilho quanto mais se lava dinheiro por aqui mais o país fica sujo no entanto nesse caso peço vênia ao relator entendo que também o elemento do tipo penal ocultar e simular não se encontra presente disse então o ministro brito foi tudo feito as claras a luz do dia assumidamente confessadamente quanto a autoria do SAC continuou o nosso presidente as condições em que se deu essa retirada e portanto no particular não recebo a denúncia folhas 12.561 por fim na mesma linha de intelecção o ministro Gilberto Armines afastou igualmente a acusação de lavagem de capitais concluindo que a conduta era claramente atípica nos termos abaixo disse sua excelência senhora presidente também peço vênia ao iminente relator e aos que o seguiram para me alinhar a divergência já instalada a partir do voto do ministro Eros Grau tenho imensa dificuldade de fazer esse enquadramento dos tipos previstos no artigo primeiro da lei 9.603 de 98 se configurado o crime apareceria o exaurimento do próprio crime de corrupção passiva quer dizer o envio da esposa como elemento de ocultação parece-me fantasmagórico parece-me extremamente demasiado e nesse caso a conduta é claramente atípica em relação à lei de lavagem de dinheiro por isso me manifesto nesse sentido na linha das manifestações anteriores folha 12.563 após uma minuciosa revisão dos autos penso agora que os ministros Ayres Brito Gilmar Mendes e ministros Eros Grau estavam cobertos de razão ao assentarem que a conduta praticada pelo real João Paulo Cunha não se amolda sob nenhum ângulo ao tipo penal da lavagem de dinheiro é que além das fortíssimas razões veiculadas na ocasião por esses eminentes magistrados para afastarem o referido crime observo que existem outros elementos nos autos que corroboram o acerto desse entendimento vejamos em primeiro lugar anoto que não resta dúvida que ao final da longa instrução probatória de fato ficou demonstrada a ocorrência de alguns saques feitos por terceiros em agências do Banco Rural a mando de certos correus os quais em tese incidiram no crime de lavagem de dinheiro eis que procuraram ocultar a origem dos recursos e camuflar os reais destinatários deste cito por exemplo entre outros os saques realizados pelo mensageiro Luiz Eduardo Ferreira da Silva pelo garçom Francisco de Assis Novaes Santos pelo office boy sem carteira assinada Áureo Marcato e ainda pelo vendedor de peixes Vildeo Gleitson Castro Silva todos esses a meu ver configuram teoricamente comportamentos aptos a ocultar os verdadeiros beneficiários dos valores sacados tendo em conta tentativa de camuflar a origem e o destino do dinheiro por estes movimentado essas condutas contudo diferem daquela exibida pelo réu por quanto no caso dele a sua própria esposa foi a agência bancária sacar o numerário mediante apresentação de cédula de identidade e assinatura de recibo idôneo sem nenhuma dissimulação tudo feito entre aspas as claras como disse o ministro Ayres Brito tanto é assim que essa informação sempre esteve em poder do banco rural embora protegida por sigilo fiscal embora protegida por sigilo fiscal foi facilmente recuperada no curso das investigações pelo encaminhamento de simples ofício da autoridade requisitante em segundo lugar é preciso destacar que o ministério público reconheceu que o então presidente da Câmara dos Deputados João Paulo Cunha não integrava a quadrilha descrita na denúncia nem fez parte de uma sofisticada entre aspas organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a administração pública folha 5.661 e destinada a compra de apoio parlamentar configurador de um esquema ao qual chamou de mensalão entre aspas sim porque o parquê deixou de imputar o delito tipificado no artigo 288 do código penal assim o fato de o ministério público ter concluído que João Paulo Cunha não cometeu o crime de formação de quadrilha para praticar ilícitos com a dita organização criminosa entre aspas para mim revela de maneira inequívoca que o réu não tinha nenhum conhecimento dos crimes antecedentes contra o sistema financeiro ou contra a administração pública todos alegadamente praticados por essa associação ilícita da qual insisto ele não fazia parte como assentou a própria acusação ante esse paradoxo lembro-me do que diz o ministro Marco Aurélio quando se depara com incoerências lógicas o sistema não fecha isso ficou muito claro na instituição dessa ação penal pois o MP afirmou que o réu utilizou-se entre aspas da estrutura de lavagem de dinheiro disponibilizada pelo banco rural para receber o valor sem apontar nenhuma prova nenhum indício sequer de que o réu tinha ciência dos crimes antecedentes praticados por aquela instituição financeira ou que tenha praticado o delito de branqueamento de capitais como impõe o artigo 156 do CPP com razão pois o ministro Gilmar Mendes quanto acentuou acentuou que essa conduta é claramente atípica entre aspas mesmo que o réu tiver ciência repito entre aspas da estrutura de lavagem de dinheiro disponibilizada pelo banco rural mas eu ressalvei que isso foi dito na época do recebimento da denúncia como vossa excelência está admitindo rejeitando a denúncia em relação a corrupção e ao peculato não haverá crime antecedente para a questão da lavagem até porque em relação vossa excelência mesmo é autor do voto que nós acolhemos aqui no caso já referido caso maluf em que consideramos possível a compatibilização entre partindo do mesmo autor do crime de corrupção e de lavagem de dinheiro mas essa é uma questão que nós vamos examinar me parece que a premissa lógica do seu voto já exclui o exame da questão de lavagem a despeito de se poder fazer outros exames eu compreendo essa excelência mas é que a acusação imputa ao réu e aos demais réus que a lavagem tem origem em três crimes organização criminosa que nós excluímos em função da posição adotada por esta suprema corte na primeira turma que dizemos que não há tipificação penal com relação a esta figura crimes contra administração pública basicamente peculato e corrupção passiva e também crimes contra o sistema financeiro que ainda será objeto de futura análise por esta corte mas em tese aqui ainda eu vou afastar isso em tese poder se admitir que João Paulo tivesse conhecimento de que havia uma organização dedicada lavagem de dinheiro em função de gestão fraudulenta etc mas não é o caso que estou tentando mostrar porque não lhe foi imputada a participação nesta organização criminosa mas já estou terminando mesmo que o réu tivesse ciência então da estrutura da lavagem de dinheiro disponibilizada pelo banco rural isso não configuraria a época dos fatos crime antecedente porquanto não se admitia então em nosso ordenamento legal a chamada lavagem em cadeia ou seja o crime de bancamento de capitais como antecedente do próprio crime mas essa questão para mim é secundária porque tenho como certo que o réu não tinha nenhum conhecimento dos crimes antecedentes praticados por essa legada quadrilha da qual conforme o próprio MP estamos de volta com o direto do plenário já com imagens da chegada ou melhor do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira a continuação do voto do ministro revisor da ação penal 470 ministro Ricardo Lewandowski e que você acompanha ao vivo direto do plenário por favor sentemo-nos reabro a sessão e devolvo a palavra ao eminente revisor da ação penal 470 ministro Ricardo Lewandowski para a continuidade do seu voto senhor presidente permita-me antes de reiniciar a leitura do meu voto fazer uma pequena corrigenda é que na montanha de documentos que manipulei eu queria dizer que o acórdão 430 barra 2008 do tribunal de contas da união ao qual fiz referência na verdade quem foi relator deste acórdão foi Raimundo Carreiro ministro Raimundo Carreiro e na sessão que foi julgado julgado esta matéria faziam-se presentes Valtão Alencar Rodrigues como presidente Valmir Campello o Biratã Guiar Benjamin Simler Augusto Nardes e Haroldo Cedras eu mencionei por equívoco que o acórdão havia sido relatado pelo ministro Benjamin Simler mas isso se deve certamente a admiração que eu devoto por aquele ilustre homem público mas peço que registre esta corrigenda por gentileza anotação feita excelência senhor presidente tratarei agora do segundo peculato imputado a João Paulo Cunha o segundo peculato diz respeito a suposta subcontratação ilícita da empresa IFT então digo que eu verifico que o segundo peculato imputado pelo ministério público ao réu João Paulo Cunha decorreria de supostas irregularidades na subcontratação da empresa IFT ideias fatos e textos a qual teria trabalhado exclusivamente para o réu enquanto presidente da câmara dos deputados esta acusação que se faz assim segundo o ministério público entre aspas a contratação da empresa IFT foi uma manobra articulada pelo acusado para desviar recursos públicos em proveito próprio porquanto ainda entre aspas os serviços subcontratados não foram prestados à câmara dos deputados nessa linha o parquê concluiu que entre aspas na verdade a subcontratação foi uma armação para que Luiz Costa Pinto fosse bem remunerado 20 mil reais por mês para prestar assessoria direta a João Paulo Cunha folhas 5.663 nesta parte a denúncia foi recebida com base no voto do relator ministro Joaquim Barbosa em verbis compulsando os autos diz o ministro Joaquim verifico que há indícios convincentes de que pelo menos parte do objeto da subcontratação foi indevidamente cumprido neste sentido consta dos autos ofício da Câmara dos Deputados no multau assinado pela diretoria da SECOM no qual se afirma que nenhum dos servidores do órgão se lembra da existência dos boletins prometidos tampouco os arquivos do órgão registram a presença de tais boletins então estão duas questões aqui que eu pretendo esclarecer uma é que há uma assertiva categórica de que o senhor o assessor de imprensa de então que era o presidente titular da IFT ideias e fatos teria trabalhado exclusivamente para João Paulo Cunha o presidente da Câmara e e a segunda questão que precisa ser esclarecida é exatamente muito batida muito repetida é que ainda que tivesse trabalhado este assessor não teria feito ou entregue os boletins aos quais ele estaria obrigado contratualmente portanto o serviço não teria sido comprovado são basicamente essas duas imputações então aí diz aqui ainda o ministro Joaquim Barbosa ao receber a denúncia além de falar dos boletins diz ele que essa circunstância é suficiente para gerar pelo menos em tese a responsabilidade do ex-presidente da Câmara dos Deputados pelos possíveis prejuízos causados ao horário ressalta demais diz ele que os indícios constantes dos autos sinalizam que na prática a atuação da empresa subcontratada IFT vale dizer a atuação do senhor Luiz Costa Pinto resumiu-se ao assessoramento pessoal de João Paulo Cunha então duas imputações e essas imputações foram recebidas pelo ministro Joaquim Barbosa e Nício Lites em resumo a essência dessa acusação é de que a empresa IFT não prestou nenhum serviço à Câmara dos Deputados e a suposta prova dessa imputação consistiria no fato de que a referida empresa não teria elaborado boletins mensais para comprovar a prestação dos serviços os quais eram encaminhados segundo o MP aspas em caráter reservado ao presidente da Câmara dos Deputados e ao diretor da SECOM folha 5.562 causa-me perplexidade permitam-me consignar logo de saída a curiosa circunstância de que o Ministério Público embora convicto da severa imputação que irrogou ao réu João Paulo Cunha não tenha denunciado também o jornalista Luiz Antônio Aguiar Costa Pinto titular da IFT por haver participado na condição de coautor desse suposto peculato cuja alegada ocorrência examinarei a seguir por um dever de lealdade para com a Corte destaco desde logo que os peritos criminais no já mencionado laudo 1947-2009 da Polícia Federal perguntados pelo relator ministro Joaquim Barbosa se a empresa IFT efetivamente prestou os serviços para os quais foi contratada responder o seguinte não há comprovação da efetiva prestação de serviços isso está na página 34.932 tal revelaria a existência de indícios da prática de crime de peculato no ponto então há sem dúvida nenhuma afirmação da Polícia Federal que não foram prestados bem ocorre que digo eu após uma detida revisão destes autos na qual confrontei os argumentos da acusação incluindo os indícios corrigidos no referido laudo policial com todas as demais provas produzidas no decorrer desses quatro longos anos de instrução criminal fiquei impressionado com o volume das evidências que apontam para o fato de que a empresa IFT efetivamente prestou serviços à Câmara dos Deputados desmentindo pois de modo frontal as perentórias afirmações feitas pelos peritos criminais naquele estudo vejamos em primeiro lugar anoto que na fiscalização preliminar de execução desse contrato a terceira Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União produziu o seguinte relatório de inspeção do qual destaca um trecho entre aspas os serviços foram efetivamente prestados pela empresa IFT limitada estou grifando e sublinhando sendo que foram objeto de atesto por servidores daquela casa legislativa conforme notas fiscais números 1320 1354 1478 1644 1866 1984 2147 2343 2501 2595 2707 e 2822 emitidas pela empresa SMPIB onde se evidencia que os serviços foram prestados pela empresa contratada a IFT limitada consta as folhas 750 751 a relação dos mencionados servidores com as suas matrículas que coincidem com os respectivos atestos folha 40.369 depois o julgamento do TC 012 040 barra 2005 do TCU por seu plenário assentou-se por decisão unânime que a empresa IFT prestou efetivos serviços à Câmara dos Deputados com base nos seguintes fundamentos leia um trecho do acordo inicialmente com relação a suposta inexecução dos serviços subcontratados à empresa IFT seu tribunal de contas que diz por meio da empresa SMPIB comunicação ilimitada compulsando os autos verifico que a proposta de trabalho de consultoria de comunicação para a Câmara dos Deputados apresentada pela IFT limitada folhas tais incluir atividades diversas a serem realizadas junto a veículos de comunicação a fornecedores de opinião da mídia nacional a órgãos da estrutura da Câmara dos Deputados e a empresa de publicidade e propaganda contratada aludida proposta previa também a produção de boletim mensal de caráter reservado a ser encaminhado ao presidente da Câmara e ao diretor da SECOM eu creio que boletim reservados em matéria de alta sensibilidade como são informações e contra informações em matéria de interesse institucional não pode causar espécie que os boletim sejam reservados são formas que o dirigente de uma instituição tem para enfim dimensionar a sua a condução da sua gestão uma que se posiciona com relação aos meios de imprensa matéria diz respeito a alta administração do poder no caso os indícios de que esses boletins não haviam sido elaborados geraram a compreensão preliminar no primeiro relatório de auditoria acerca da inexecução total de serviços pela IFT limitada mas após a realização de exames posteriores com base nos novos documentos e informações juntadas aos autos a unidade técnica conclui o que sub aspas as irregularidades referentes a serviços não prestados motivos de proposta de citação de alguns responsáveis por ocasião da realização da auditoria inicial não procediam já que se comprovou conforme relatório da equipe de inspeção que tais serviços tinham sido realizados examinando-se o mencionado relatório da equipe de inspeção de florestais verifique-se o seguinte registro quanto a possibilidade de ter ocorrido pagamento de serviços não realizados à empresa subcontratada IFT limitada pela empresa SMP e B Comunicações sub aspas a os serviços foram efetivamente prestados pela empresa IFT limitada sendo que foram objetos de atesto por servidores daquela casa conforme notas fiscais tais 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 emitidas pela empresa SMP e B onde se evidencia que os serviços foram prestados pela empresa contratada a IFT limitada consta a folha 750 751 a relação dos mencionados servidores etc etc aí diz o tribunal de contas ante a constatação de que os serviços contratados foram realizados e tiveram sua execução atestada pelos servidores competentes da Câmara dos Deputados em conformidade portanto com o artigo 63 da lei 4.320 64 considerando a forma global da contratação realizada e ainda considerando acessoriamente as declarações de profissionais da mídia acerca do serviço realizado pela IFT folhas folhas tais e tais considero esclarecidos os indícios de irregularidade apontados conforme manifestação da unidade técnica se está as folhas 40 1357 em segundo lugar digo eu com relação a suposta obrigatoriedade da confecção dos bulletins ficou amplamente comprovado que a sua feitura não era exigida pelo contrato firmado com a empresa IFT na realidade os bulletins constavam apenas da proposta inicial de serviço da IFT encartada a folhas 332 do apenso 84 volume 2 e nada mais repito a obrigatoriedade da confecção de bulletins não constou do contrato mas apenas da proposta inicial desta empresa IFT isso está comprovado nos autos dito de outra forma a empresa IFT não estava contratualmente obrigada a elaborar esses bulletins mensais e por essa razão reputa absolutamente infundado tal argumento acusatório aliás mesmo que a IFT estivesse obrigada a apresentar esses bulletins mensais uma vez comprovada a execução do trabalho a eventual ausência desses relatórios configuraria mera irregularidade contratual porque os serviços foram efetivamente prestados como atestou o plenário do TCU isso todavia é juridicamente irrelevante a meu ver uma vez que a empresa IFT não estava compelida a confeccionar esses relatórios e ademais prestou de fato os serviços contratados à Câmara dos Deputados nesse sentido a testemunha Márcio Marques Araújo diretor da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados e responsável pela fiscalização do trabalho da IFT prestou depoimento em juízo para esclarecer que entre aspas em verdade ao contrário do que vejo por aí não havia necessidade de apresentar boletim mensal não é uma exigência contratual Folhas 42.297 na sequência ao ser questionado entre aspas se discutia com o senhor Luiz Costa Pinto as orientações gerais sobre a estratégia de comunicação da casa a testemunha respondeu o seguinte discutia com frequência a gente se reunia para discutir tanto as formas para qualificar os serviços de comunicação da casa quando relacionados se era mais da área dele do que da minha com a consultoria para os membros da mesa porque tinha um critério para prestar o serviço para a casa Folhas 42.287 por fim o diretor da SECOM esclareceu em juízo o método de fiscalização da execução dos serviços e controle das notas fiscais para posterior autorização de pagamento diz ele então o responsável pela fiscalização todos os serviços tinham de ser não só comprovados como as notas fiscais passavam por todas as instâncias de controle da casa que são várias sendo executado por um sistema muito rígido de controle então passa pelo departamento de contratos assessoria jurídica assessoria técnica que envolve alguma especificidade do ramo entre outros departamento de finanças diretoria geral diretoria administrativa passa por todos esses órgãos folhas 42.286 aliás quem trabalha num dos órgãos do poder do estado brasileiro já teve sem dúvida nenhuma experiência e pode se orgulhar disso que os nossos sistemas de controle tanto interno quanto externo são extremamente rigorosos dificilmente um dirigente de algum órgão pode fazer alguma coisa que contrarie os pareceres técnicos desses órgãos de controle que se organizam numa verdadeira cadeia hierárquica antes de se conceder o plácite para algum pagamento digo eu e para afastar de vez por todas a alegação de uma suposta falta de apresentação de boletins a qual configuraria insisto mera irregularidade administrativa e não crime verifico que as folhas 308 e 319 do apenso 96 existe uma prova segundo a qual a empresa IFT apresentou a Câmara dos Deputados um relatório descritivo em que detalha mês a mês todos os serviços e atividades envolvidas pela empresa na casa esse balanço ademais foi apresentado tempestivamente no final do contrato documento 7 nossas excelências tem aí documento 7 em que a empresa IFT faz uma prestação de contas de tudo aquilo que ela realizou terceiro lugar ressalto que impressiona deveras a farta e robusta prova testemunhal produzida na instituição criminal que evidenciou em juízo que a empresa IFT pertencente ao jornalista Luiz Costa Pinto prestou efetivamente serviços à Câmara dos Deputados o então deputado federal hoje ministro da justiça portanto um depoimento a meu ver altamente qualificado é o ministro da justiça de nosso país José Eduardo Matins Cardoso ao ser indagado se sabe dizer se nesse período da presidência do deputado João Paulo Cunha Luiz Costa Pinto chegou a prestar alguns serviços para a Câmara dos Deputados respondeu ele o seguinte seguramente ele era assessor da Câmara assessor da Câmara ele fazia toda a parte de relacionamento com a imprensa e cuidava mais da relação da Câmara com a imprensa pelo que me lembro e de políticas de comunicação dos membros da mesa diretora com a imprensa Folhas 42 741 o presidente do comitê de TV digital da Câmara por sua vez a jornalista Sueli Aparecida Navarro Garcia Vasconcelos ao ser questionada para quem ou qual órgão Luiz Costa Pinto prestava assessoria de comunicação respondeu ela para a Câmara dos Deputados para a presidência da Câmara em seguida foi indagada se era um trabalho institucional a testemunha respondeu é da Câmara atendia os jornalistas fazia esse tipo de trabalho a gente o via sempre lá Folhas 42 433 a 42 434 o deputado federal Maurício Randes Coelho Barros por sua vez prestou o seguinte depoimento perguntado vossa excelência conhece eu já ouviu falar de Luiz Costa Pinto também conhecido Lula Costa Pinto depoente deputado Maurício Randes sim ele é do meu estado Pernambuco é um jornalista conceituado e nesse período Luiz Costa Pinto era assessor da presidência da Câmara na área da assessoria de imprensa pergunta esse trabalho desenvolvido pelo jornalista Luiz Costa Pinto era algo institucional era algo feito para a Câmara como instituição ou era um trabalho voltado para o proveito pessoal do deputado João Paulo Cunha depoente era um trabalho relacionado com as funções institucionais da mesa da Câmara dos Deputados Folha 42 591 deputado federal Inocêncio Gomes de Oliveira que já foi presidente daquela casa de sua parte testemunhou quanto segue pergunta vossa excelência conhece Luiz Costa Pinto que é também conhecido como Lula Costa Pinto diz o depoente deputado Inocêncio conheço pernambucano como eu foi durante muito tempo da revista Veja e depois foi contratado pela instituição para prestar assessoria de marketing assessoria de comunicação à instituição na mesma linha ou então deputado federal hoje senador da república Ciro Nogueira testemunhou o seguinte pergunta vossa excelência sabe dizer se ele Luiz Costa Pinto exerceu algum serviço na Câmara dos Deputados o atual senador Ciro Nogueira diz com certeza durante a gestão de João Paulo na administração do deputado então presidente a Câmara carecia muito de uma pessoa que tivesse uma análise mais crítica da mídia e Luiz Costa Pinto era um profissional muito competente dessa área do deputado João Paulo na época contratou para supervisionar toda a mesa diretora todos seus atos como esses atos poderiam ser passados para a opinião pública e como seria esse contato com a mídia então todas as vezes que tinham reuniões da mesa ele sempre estava presente presente as reuniões da mesa perguntado então esse é um ponto que gostaria de explorar com vossa silência esse trabalho desenvolvido pelo jornalista Luiz Costa Pinto pelo que o senhor pôde observar era um trabalho institucional era um trabalho para casa ou era algo que tinha uma característica mais pessoal mais voltado para a figura do deputado João Paulo Cunha que era presidente diz o depoente não era para casa para assessoria da mesa de uma de como a mesa deveria se comportar principalmente com as decisões da mesa como as decisões da mesa deveriam ser passadas para a opinião pública através da mídia Folhas 42.710 42.711 já o diretor da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados Márcio Marques de Araújo esclareceu o seguinte pergunta esse trabalho da assessoria de comunicação prestado pelo senhor Luiz Costa Pinto é um trabalho pessoal na figura do deputado ou é um trabalho institucional enfim para a presidência e para os componentes da mesa diretora disse o diretor da SECOM era um trabalho claramente institucional recorro ao testemunho de todos que acompanharam o trabalho de comunicação os políticos da época agora evidentemente era necessário fazer contato com membros da mesa então ele estava sempre com o presidente com o primeiro secretário vice-presidentes em busca de informação contatos e da outra parte ou a mídia ele fazia contatos pessoalmente com os dirigentes das principais redações do país folhas 42.288 mas não é só além dos vários depoimentos prestados em juízo por pessoas que acompanharam de perto os trabalhos realizados pela IFT por meio da atuação de seu proprietário Luiz Costa Pinto a Câmara dos Deputados há ainda nos altos declarações de jornalistas profissionais de comunicação que apontam nesse mesmo sentido a assessora parlamentar da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberta Estela Cristina Silveira Cruz afirmou o seguinte entre aspas na condição de assessora parlamentar da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão Aberta mantive diversos contatos com o jornalista Luiz Costa Costa Pinto ao longo do ano de 2004 enquanto esteve investido nas funções de consultor de comunicações da Câmara dos Deputados ocorre num projeto específico que enxerjou algumas reuniões naquele ano de 2004 o de flexibilização do horário de transmissão do programa oficial do governo a voz do Brasil Costa Pinto foi um dos idealizadores e incentivadores de reuniões entre parlamentares e emissoras de rádio a fim de dar contornos legais à ideia e naquela ocasião atuava como consultor de comunicação da Câmara dos Deputados Folha 418.020 O diretor da sucursal do jornal O Dia do Rio de Janeiro em Brasília o periodista José Amilcar Soares assentou o seguinte no curso do ano 2004 o jornalista Luiz Costa Pinto era publicamente conhecido e reconhecido como consultor de comunicações da Câmara dos Deputados O jornal O Dia e diversas outras empresas de comunicação tinham no referido profissional uma das principais interfaces de comunicação referentes à rotina do Parlamento além de ser fonte constante diária de notícias para nós jornalistas O presidente do comitê de imprensa da Câmara dos Deputados jornalista Iolando Antônio Lourenço declarou que nos anos de 2003 e 2004 o jornalista Luiz Costa Pinto atuava como uma espécie de assessor ou consultor de comunicação da Câmara dos Deputados O referido profissional estava presente ao dia a dia dos trabalhos da casa e era uma das pessoas que atuava como fonte de informação para os jornalistas credenciados e que faz a cobertura diária dos trabalhos do Poder Legislativo Costa Pinto como profissional de imprensa era também procurado pelos jornalistas para checar informações dados e ainda para análise das articulações políticas e dos trabalhos do Parlamento Folhas 48.018 A verdade é que não há um único depoimento no processo que afirme que o jornalista Luiz Costa Pinto não tivesse prestado serviço para a Câmara dos Deputados Não me impressiona a data vênia que Luiz Costa Pinto tenha dado assessoria ao réu João Paulo Cunha durante a sua campanha para a presidência da Câmara dos Deputados Com efeito isso não significa que a IFT não tenha prestado serviços para a Câmara dos Deputados Quanto a controvérsia acerca de quem pagou os honorários do jornalista para esse fim se a agência DNA ou o Partido dos Trabalhadores registra que o jornalista testemunhou em juízo no sentido de que os custos de campanha do réu João Paulo Cunha foram bancados pelo Diretório Nacional do PT Folhas 42.336 e 42.337 Portanto enfim é um trabalho de natureza político remunerado pelo Partido Político anterior à assunção de João Paulo Cunha ao cargo de presidente não tem nada a ver com o que aqui se trata aqui é preciso frisar que o Ministério Público não imputa qualquer crime eleitoral ao réu João Paulo Cunha mas tão somente o crime de peculato assim para saber se ele praticou tal crime é preciso desvendar apenas uma coisa se a IFT prestou o serviço para a Câmara ou não isso porque consta de denúncia que ele não os prestou ora se o contrário for verdadeiro como de fato é não há falar em peculato a meu juízo as robustas provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que o serviço de comunicação foram prestados efetivamente pela empresa IFT ideias fatos e textos a Câmara dos Deputados e eis o resumo das provas 1 relatório técnico de inspeção da terceira secretaria do controle externo do Tribunal de Contas da União o qual concluiu que os serviços foram prestados pela IFT com base em atestados servidores responsáveis pelo acompanhamento do contrato na Câmara dos Deputados segunda prova decisão unânime do plenário do TCU nos autos do processo TC 012.040 barra 2005 de relatoria enfim já vou identificar em breve enfim mas é do plenário que confirma a fiel execução do contrato pela IFT terceira prova inexistência de obrigação contratual da IFT de confeccionar boletins mensais embora esta ao final da avença tenha apresentado tempestivo relatório detalhado mês a mês sobre os serviços prestados e finalmente fartos depoimentos prestados em juízo por servidores da área de comunicação da casa jornalistas profissionais de imprensa parlamentares inclusive por um atual ministro de estado os quais testemunharam com riqueza de detalhes que a IFT realmente prestou serviço à câmara dos deputados todas essas provas a meu ver desconstróem os indícios corrigidos pelo parquê e o inconcluso entendimento dos peritos policiais no sentido de que não há comprovação da efetiva prestação de serviço pela IFT essa assertiva gratuita portanto por quanto desacompanhada de qualquer comprovação foi segundo penso completamente infirmada pela vigorosa prova defensiva produzida nesses autos aliás isso comprova que não se pode aceitar acriticamente as perícias técnicas por mais idôneas que seja sem que se leve em conta o conjunto das provas colhidas ao fim e ao cabo da instrução criminal pois não raro elas veiculam meros indícios que são tomados pela acusação como provas irrefutáveis é por isso mesmo que o juiz é considerado o peritos peritorum ou seja o perito dos peritos quer dizer o único com condições de avaliar o conjunto probatório como um todo ademais não é segredo para ninguém que a grande maioria dos assessores de imprensa e comunicação que atuam junto às presidências dos órgãos do poder público e inclusive do judiciário prestam não raro uma assessoria direta e imediata aos próprios presidentes dos distintos tribunais seja em viagens seja em contatos com terceiros sem que isso configure qualquer irregularidade ninguém diria por exemplo que a conhecida jornalista qual assessora a presidência desta Suprema Corte presta serviços exclusivos ou pessoais ao chefe do poder judiciário ao invés de servir a instituição como um todo como de fato o faz tenho como certo portanto que a empresa IFT de propriedade jornalista Luiz Costa Pinto prestava assessoria à Câmara dos Deputados embora trabalhasse direta e imediatamente junto à presidência da Casa cujo titular era a época deputado federal João Paulo Cunha sem que isso configure qualquer irregularidade ou ilícito não faz o melhor sentido para mim a acusação de que segundo o Ministério Público teria havido entre aspas uma armação para prestar uma assessoria direta a João Paulo Cunha causando espécie data vênia que o órgão acusatório ignora o fato de que o réu ocupava o cargo do presidente da Câmara e os deputados e assim obviamente na comissão de presidente da Casa recebesse sim assessoria direta da IFT para dialogar institucionalmente com os bens de comunicação por fim gostaria de chamar atenção dos eminentes pares sempre com devido respeito para o fato de que a empresa IFT foi subcontratada nos termos da cláusula 9.12 do contrato de licitação o qual acolheu a sistemática de cotação de preços com apresentação de no mínimo três propostas assim a Secretaria de Comunicação da Câmara examinou propostas de três concorrentes primeira a cross-content comunicação integrada dois lanza comunicação e consultoria política e três IFT ideias e fatos e textos e eu estou grifando aqui que venceu a disputa por ter apresentado o menor preço não me impressiona por outro lado a tentativa empreendida pelo Ministério Público em série de alegações finais de desqualificar o processo de subcontratação da IFT sob o fundamento de que entre aspas as duas outras concorrentes do processo seletivo sequer assinaram as propostas o que constitui indício de grave fraude folhas 45 e 212 é que nem mesmo a proposta da IFT está assinada por ela porque se trata apenas de uma mera cópia aliás ao lançar suspeitas sobre o processo de subcontratação o parquê deveria ter feito alguma prova dessa suposta fraude durante a instrução criminal com a oitiva dos representantes das duas empresas concorrentes da IFT dentro das regras do devido processo legal mas não o fez devia ter chamado as concorrentes e olha houve aqui alguma irregularidade não estou autorizado a partir do pressuposto de que os nomes destas conhecidas empresas foram utilizadas individualmente e indevidamente em propostas fraudadas não estou autorizado a partir do pressuposto de que os nomes destas conhecidas empresas foram utilizadas indevidamente em propostas fraudadas pois não há prova nenhuma de que isso tenha de fato ocorrido importante destacar ainda que antes mesmo de firmar do contrato entre a Câmara dos Deputados e a SMPIB isso me parece também um dado importante a empresa IFT já figurava sim contrariamente ao que se afirmou como subcontratada da agência Denison Brasil a qual manteve contato com a Câmara em 2002 e 2003 folhas 347 349 do Apenso 96 volume 2 nesse sentido foi a resposta dos peritos da Polícia Federal entre aspas quesito 12 pergunta a empresa IFT ideias fatos e texto limitada já prestava serviço à Câmara dos Deputados como subcontratada de contrato de publicidade e propaganda em período anterior ao contrato entre a Câmara dos Deputados e a SMPIB por meio do contrato brutal um caso afirmativo qual era a agência de publicidade e propaganda contratada pela Câmara dos Deputados no período anterior quais os serviços que a IFT prestava no período anterior resposta dos peritos sim a IFT atuou como subcontratada da empresa Denison Brasil Publicidade Limitada para prestação de serviços de consultoria de comunicação não era uma empresa estranha já estava lá dentro já prestava serviço nunca foi contestada o jornalista Luiz Costa Pinto proprietário da IFT ao ser ouvido em juízo esclareceu o seguinte entre aspas em 2002 deixei a editoria executiva do Correio Brasiliense e ativei a minha empresa existia uma agência de publicidade que atendia a conta da Câmara dos Deputados essa agência era Denison Brasil licitada na época da gestão do então presidente da Câmara Hércio Neves fui convidado a apresentar uma proposta para atuar numa consultoria dentro da Câmara dentro do contrato dessa agência Denison Brasil contrato que expiraria dali alguns meses aceitei de forma que em nenhum momento fui funcionar da Câmara eu dava uma consultoria dentro daquele contrato em 2004 já com outra agência de publicidade licitada no caso a SMPIB fui convidado a apresentar uma proposta minha proposta foi aceita para fazer um trabalho semelhante ao que eu tinha feito no ano 2003 quando apresentei uma proposta de trabalho as pessoas já sabiam exatamente o que podiam esperar desse desempenho que eu teria essa proposta foi aceita não tive nenhuma ingerência do deputado de João Paulo Cunha no aceite ou não no óbice ou não dessa proposta folhas tais no trabalho de comunicação que eu fazia eu tinha pura obrigação de ser uma espécie de radar da mesa diretora um radar da própria Secretaria de Comunicação junto à imprensa e a qualquer tipo de veículo que fizesse a cobertura política da Câmara dos Deputados dada a minha história de vida profissional eu tinha acesso como conservo algumas direções dos principais veículos também fazia essa interlocução entre a mesa diretor o presidente o vice o primeiro secretário o segundo ou mesmo as lideranças relatoras de matérias importantes que tramitavam na Câmara fazer esse relacionamento ser aprimorado dirimir dúvidas da imprensa e aí muitas vezes no dia a dia da Câmara a informações são conflitantes ou que são incorretas então eu tinha por missão saber qual era a dúvida de determinados veículos que estavam de maneira mais rotineira naquela cobertura política e dar pistas de quem poderia falar sobre determinado assunto com maior profundidade com maior clareza em outros momentos como aquilo é uma casa aberta não é de opinião única criar como foi criado até por sugestão minha e aprimorado pela SECAM um fórum de debates às sextas-feiras no Salão Verde da Câmara dos Deputados nós criamos um programa em que colocavam os parlamentares de posicionamentos distintos para debater assuntos que estavam em tramitação para que eles apontassem os seus pontos de vista por que na sexta-feira eu sabia que a cobertura política da sexta-feira para o sábado era muito mais fraca nos jornais nas TVs porque é quando se está preparando as reportagens especiais de domingo então tentávamos esquentar a pauta política trazendo para o foro da Câmara dos Deputados uma cobertura mais qualificada num momento como esse eu tinha uma interação muito grande com a SECAM e era um trabalho muito dinâmico Folhas 42 e 321 desse modo continuo eu longe de ter conseguido uma subcontratação arranjada entre aspas com a Câmara dos Deputados a empresa IFT venceu a disputa por ter por um lado apresentado proposta com menor preço e de outro porque já desenvolvia seu trabalho na própria Câmara eis que já havia sido contratado em 2002 pela agência Denison Brasil anteriormente a atuação da própria SMPIB para atuar junto aos principais veículos de comunicação do país Folhas 360 do Apenso 9 e 6 desse modo tendo em conta a sólida prova produzida nestes autos sobre o crivo do contraditório estou convencido que João Paulo Cunha não cometeu crime de peculato do qual foi acusado porque para mim ficou comprovado de forma irrefutável que a empresa IFT ideias fatos e textos prestou efetivo serviço à Câmara dos Deputados e mais porque a sua subcontratação transcorreu de forma absolutamente irregular e em conformidade com os padrões que regem a espécie isso pôs seu presidente pelo meu voto absolvo o réu João Paulo Cunha desse último crime de peculato que lhe foi imputado com base no artigo 3863 do código de processo penal Absorvição Absorvição portanto do réu João Paulo Cunha por essa segunda incriminação de peculato e vossa excelência o faz fundamentado no artigo 386 inciso segundo do código de processo penal 386 inciso terceiro inciso terceiro do código de processo penal pois não feita a notação o último tópico é o branqueamento de capitais artigo primeiro 5 6 e 7 da lei 9.613 de 98 vossa excelência prossegue com a palavra agradeço quanto a imputação de lavagem de dinheiro anoto que ministério público sustenta a tese de que João Paulo Cunha estaria entre aspas consciente de que o dinheiro tinha como origem organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a administração pública fecho aspas folha 5.661 aduzindo que para ocultar a natureza e real destinatário do valor mandou a sua esposa sacar na boca do caixa entre aspas a importância de 50 mil reais por ocasião no recebimento da denúncia na sessão plenária de 24 de 8 de 2007 assentei estar impressionado com os argumentos da defesa mas resolvi acompanhar o voto do relator ministro Joaquim Barbosa aceitando a denúncia por entender que os indícios apontavam entre aspas aparentemente numa primeira impressão para o crime de branqueamento de dinheiro folhas 12.559 desse modo acatei a denúncia para permitir ao ministério público comprovar no curso dessa ação penal a imputação que a sacou contra o réu naquela sentada e aqui eu me dirijo especialmente aos três novos ministros que não participaram dela a ministra Rosa Weber o ministro Luiz Fux o ministro Antônio Dias Toffoli naquela sentada três eminentes ministros dessa Suprema Corte rejeitaram a acusação da prática de crime de lavagem de dinheiro por João Paulo Cunha a divergência foi aberta pelo ministro Eros Grau que cravou o seguinte entendimento senhora presidente serei objetivo atendendo a sugestão de vossa excelência não me parece caracterizada nessa hipótese o tipo da lavagem de dinheiro peço vênia ao ministro relator para divergir e não recebo folhas 12.560 na mesma linha o ministro Ayres Brito atual presidente do STF também acompanhou a divergência com base nos seguintes fundamentos senhora presidente diz o ministro Ayres Brito disse embora tenha dito aqui mais de uma vez que considero esse crime gravíssimo porque num trocadilho quanto mais se lava dinheiro por aqui mais o país fica sujo no entanto nesse caso peço vênia peço vênia ao relator entendo que também o elemento do tipo penal ocultar e simular não se encontra presente disse então o ministro Brito foi tudo feito às claras à luz do dia assumidamente confessadamente quanto a autoria do SAC continuou o nosso presidente as condições em que se deu essa retirada e portanto no particular não recebo a denúncia folhas 12.561 por fim na mesma linha de intelecção o ministro Gilberto Mendes afastou igualmente a acusação de lavagem de capitais concluindo que a conduta era claramente atípica nos termos abaixo disse sua excelência senhora presidente também peço vênia ao iminente relator e aos que o seguiram para me alinhar a divergência já instalada a partir do voto do ministro Heros Grau tenho imensa dificuldade de fazer esse enquadramento nos tipos previstos no artigo 1º da lei 9.613-98 se configurado o crime apareceria o exaurimento do próprio crime de corrupção passiva quer dizer o envio da esposa como elemento de ocultação parece-me fantasmagórico parece-me extremamente demasiado e nesse caso a conduta é claramente atípica em relação a lei de lavagem de dinheiro por isso me manifesto nesse sentido na linha das manifestações anteriores folha 12.563 após uma minuciosa revisão dos autos penso agora que os ministros Ayres Brito Gilmar Mendes e ministro Eros Grau estavam cobertos de razão ao assentarem que a conduta praticada pelo real João Paulo Cunha não se amolda sob nenhum ângulo ao tipo penal da lavagem de dinheiro é que além das fortíssimas razões veiculadas na ocasião por esses eminentes magistrados para afastarem o referido crime observo que existem outros elementos nos autos que corroboram o acerto desse entendimento vejamos em primeiro lugar anoto que não resta dúvida que ao final da longa instrução probatória de fato ficou demonstrada a ocorrência de alguns saques feitos por terceiros em agências do banco rural a mando de certos correus os quais em tese incidiram no crime de lavagem de dinheiro eis que procuraram ocultar a origem dos recursos e camuflar os reais destinatários deste cito por exemplo entre outros os saques realizados pelo mensageiro Luiz Eduardo Ferreira da Silva pelo garçom Francisco de Assis Novaes Santos pelo office boy sem carteira assinada Áureo Marcato e ainda pelo vendedor de peixes Vildeo Gleitson Casto Silva todos esses a meu ver configuram teoricamente comportamentos aptos a ocultar os verdadeiros beneficiários dos valores sacados tendo em conta a tentativa de camuflar a origem e o destino do dinheiro por estes movimentado essas condutas contudo diferem daquela exibida pelo réu por quanto no caso dele a sua própria esposa foi a agência bancária sacar o numerário mediante apresentação de cédula de identidade e assinatura de recibo idôneo sem nenhuma dissimulação tudo feito entre aspas as claras como disse o ministro Ayres Brito tanto é assim que essa informação sempre esteve em poder do banco rural embora protegida por sigilo fiscal embora protegida por sigilo fiscal foi facilmente recuperada no curso das investigações pelo encaminhamento de simples ofício da autoridade requisitante em segundo lugar é preciso destacar que o ministério público reconheceu que o então presidente da Câmara dos Deputados João Paulo Cunha não integrava a quadrilha descrita na denúncia nem fez parte de uma sofisticada entre aspas organização criminosa voltada para a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a administração pública folha 5.661 e destinada a compra de apoio parlamentar configurador de um esquema ao qual chamou de mensalão entre aspas sim sim porque o parquê deixou de imputar o delito tipificado no artigo 288 do código penal assim o fato de o ministério público ter concluído que João Paulo Cunha não cometeu o crime de formação de quadrilha para praticar ilícitos com a dita organização criminosa entre aspas para mim revela de maneira inequívoca que o réu não tinha nenhum conhecimento dos crimes antecedentes contra o sistema financeiro ou contra a administração pública todos alegadamente praticados por essa associação ilícita da qual insisto ele não fazia parte como assentou a própria acusação ante esse paradoxo lembro-me do que diz o ministro Marco Aurélio quando se depara com incoerências lógicas o sistema não fecha isso ficou muito claro na instituição dessa ação penal pois o MP afirmou que o réu utilizou-se entre aspas da estrutura de lavagem de dinheiro disponibilizada pelo banco rural para receber o valor sem apontar nenhuma prova nenhum indício sequer de que o réu tinha ciência dos crimes antecedentes praticados por aquela instituição financeira ou que tenha praticado o delito de branqueamento de capitais como impõe o artigo 156 do CPP com razão pois o ministro Gilmar Mendes quanto acentou assentou que essa conduta é claramente atípica entre aspas mesmo que o réu tiver ciência repito entre aspas da estrutura de lavagem de dinheiro disponibilizada pelo banco rural então isso mas eu ressalvei que isso foi dito na época do recebimento da denúncia não é que como vossa excelência está admitindo rejeitando a denúncia em relação a corrupção e ao peculato não haverá crime antecedente para a questão da lavagem sim antecedente não há configuração até porque em relação vossa excelência mesmo é autor do voto que nós acolhemos aqui no caso já referido caso maluf em que consideramos possível a compatibilização entre partindo do mesmo autor do crime de corrupção e de lavagem de dinheiro mas essa é uma questão que nós vamos examinar me parece que a premissa lógica do seu voto já exclui o exame da questão de lavagem a despeito de se poder fazer outros exames eu compreendo o raciocínio vossa excelência mas é que a acusação imputa ao réu e aos demais réus que a lavagem tem origem em três crimes organização criminosa que nós excluímos em função da posição adotada por esta suprema corte na primeira turma que dizemos que não há tipificação penal com relação a esta figura crimes contra administração pública basicamente peculato e corrupção passiva e também crimes contra o sistema financeiro que ainda será objeto de futura análise por esta corte mas em tese aqui ainda eu vou afastar isso em tese poder se admitir que João Paulo tivesse conhecimento de que havia uma organização dedicada lavagem de dinheiro em função de gestão fraudulenta etc mas não é o caso que estou tentando mostrar porque não lhe foi imputada a participação nesta organização criminosa mas já estou terminando mesmo que o réu tivesse ciência então de gol da estrutura da lavagem de dinheiro disponibilizada pelo banco rural isso não configuraria a época dos fatos crime antecedente porquanto não se admitia então em nosso ordenamento legal a chamada lavagem cadeia ou seja o crime de banqueamento de capitais como antecedente do próprio crime mas essa questão para mim é secundária porque tenho como certo que o réu não tinha nenhum conhecimento dos crimes antecedentes praticados por essa legada quadrilha da qual conforme o próprio MP ele não fazia parte cansalto de outro lado que a doutrina nacional e estrangeira são uníssonas no sentido de que para que se caracterize o crime de branqueamento de capitais é fundamental que o agente saiba que o dinheiro tem origem em atividade ilícita e aqui cito autores nacionais estrangeiros e dentre eles um especialista e o fato de ser advogado de uma das partes não deslustra este estudo que fez em sede acadêmica diz Antônio Pitombo que para alcançar se o resultado típico é fundamental que o agente tenha conhecimento prévio do crime base e ademais como anota André Calegari além do conhecimento absoluto da procedência dos bens e conhecendo com exatidão que este estiveram sua origem em um dos delitos expressamente previstos na lei é preciso também que a sua finalidade deve estar dirigida para esse fim é dizer pela vagem Marco Antônio de Barros da mesma forma diz que o tipo entre aspas exige ação com conhecimento prévio da origem lista do capital conduzida a partir da decisão de alcançar o resultado típico nem mesmo o dolo eventual pode ser imputado ao réu uma vez que solicitou que os recursos que lhe foram repassados diretamente ao partido a que pertencia para realizar uma pesquisa na região em que atuava politicamente repito nem mesmo o dolo eventual pode ser imputado ao réu uma vez que solicitou os recursos que lhe foram repassados diretamente ao partido a que pertencia para realizar uma pesquisa na região em que atuava politicamente logo não há falar em lavagem de dinheiro na espécie por quanto conhecimento da origem lista do dinheiro é como se viu o requisito essencial do tipo ainda que assim não fosse não se verificou na espécie a tentativa de ocultar o saque por parte do réu por quanto enviou a própria esposa que se identificou perante a agência bancária para retirar o dinheiro por essas razões acompanho integralmente a linha dos votos proferidos pelos ministros Carlos Aires Brito Gilmar Mendes e Eros Grau que no recebimento da denúncia afastaram o crime de lavagem de dinheiro da conduta praticada por João Paulo Cunha descrito na acusação nesse termo senhor presidente voto no sentido da absolvição de João Paulo Cunha com fundamento do artigo 3863 do CPP atipicidade portanto 3863 do CPP vossa excelência absorve eu também queria fazer uma simples observação de que o juízo delibatório prefacial que se profere aqui em ambiência preliminar de recebimento ou não da denúncia é diferente daquele com isso não estou dizendo que vossa excelência esteja sem razão é diferente daquele que se passa numa ambiência já mais avançada de juízo de culpabilidade propriamente dito são sedes analíticas completamente diferentes apenas isso mas vossa excelência então conclui que quanto essa imputação de lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais não há a protagonização da conduta não ficou caracterizada vossa excelência dá pela atipicidade por isso absolve o reu João Paulo Cunha bem bom continua senhor presidente agora é Marcos Valério com as mesmas imputações salvo lavagem né vossa excelência prossegue prossegue com a palavra para manifestação do seu voto bom o real Marcos Valério Fernandes Souza foi acusado do crime de corrupção ativa artigo 333 do código penal o parquê sustenta que o acusado Marcos Valério incidiu por diversas vezes nas penas do crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 do estatuto repressivo indica como primeiro episódio a entrega da quantia de 50 mil reais ao correu João Paulo Cunha mediante recibo assinado pela esposa deste lembro no entanto como assentei anteriormente que é elemento fundamental para a caracterização do crime de corrupção ativa a determinação do ato de ofício cuja prática retarda omissão se pretende seja levada a cabo pelo funcionário público corrompido a acusação todavia a meu ver não logrou êxito em evidenciar qual o ato de ofício perseguido pelo chamado grupo de Marcos Valério quando alegadamente entregou 50 mil reais para o correu João Paulo Cunha penso que a construção intelectual desenvolvida na denúncia é totalmente insuficiente para estabelecer o necessário liame entre a vantagem que foi entregue ao réu e a licitação vencida pela SMPB ao contrário rememoro o que o Ministério Público destacou na exordial acusatória que Marcos Valério apresentou entre aspas uma relação de valores que teriam sido repassados diretamente a parlamentares e a outras pessoas físicas e jurídicas indicadas por Delubio Soares e citou o nome do deputado João Paulo Cunha Folhas 5.619 ou seja a própria denúncia revelou que Marcos Valério repassou recursos a João Paulo Cunha por orientação de Delubio Soares por conta do partido e não para obter o tratamento privilegiado no procedimento licitatório de resto e demonstrado reporto-me no mais aos argumentos já expendidos quanto às acusações imputadas contra o Correio João Paulo Cunha relativamente ao contrato firmado com a Câmara dos Deputados ante o exposto com referência à imputação do crime de corrupção ativa tipificado no artigo 333 do Código Penal e faça a entrega de 50 mil reais ao acusado João Paulo Cunha voto pela absolvição do réu Marcos Valério nos termos o 3867 do Código de Processo Penal então Sr. Presidente com relação à corrupção ativa estou votando pela absolvição pela absolvição do réu Marcos Valério o fundamento 3867 386 inciso terceiro do Código de Processo Penal perdão agora inciso sétimo inciso sétimo sétimo do Código de Processo Penal isso estou passando ao largo dos argumentos porque já os expendi qual o segundo crime de peculato artigo 312 então digo que no contrato de publicidade 2003 barra 204 em que figurava como contratante a Câmara dos Deputados licitado e formalizado durante a presidência do Correio João Paulo Cunha o parquê alegou que a SMPIB empresa de publicidade que tem como sócio acusado Marcos Valério foi indevidamente favorecida no julgamento da licitação e durante a execução do respectivo contrato suposto favorecimento do processo de licitação todavia não restou comprovado e nem sequer foi minimamente explicado na exordial acusatória conforme procurei demonstrar de forma detalhada no voto do réu João Paulo Cunha segundo afirmei não existe qualquer prova idônea ou mesmo indício minimamente convincente do suposto favorecimento da agência SMPIB ao longo do certame licitatório os fatos apontados pelo parquê são meramente circunstanciais e justificariam no máximo o início de um procedimento de investigação mas nunca um decreto condenatório os indícios apontam para a ocorrência de eventuais irregularidades administrativas porém como é ser disso elas não bastam para embasar uma condenação criminal assim pelos mesmos fundamentos que adotei no voto que proferi em relação ao correu João Paulo Cunha penso que a acusação não logrou demonstrar a prática de qualquer crime no procedimento de licitação ou na execução do contrato firmado com a agência SMPB e a Câmara dos Deputados rememoro que os peritos que subscreveram o laudo 1947 da Polícia Federal responderam que os serviços foram executados etc e que não havia limite contratual para subcontratações portanto tudo isso já foi creio que largamente explorado no meu voto e eu peço licença para não repeti-los o efeito restou como ovado que a subcontratação de serviços de terceiros e a consequente remuneração desses estava expressamente prevista não apenas no edital como também no respectivo contrato os termos de sua cláusula terceira parágrafo terceira e cláusula oitava linha B folhas tais ressalto que me parece insuperável a afirmação dos peritos da polícia federal no sentido que os serviços contratados foram prestados e que não foram encontrados indícios que pudessem indicar uma terceirização fictícia dos serviços o laudo 1947 2009 a polícia federal revelou aí os detalhes da remuneração da empresa e que estão de acordo com a prática do mercado penso também em Vênia para saltar sobre esse trecho assim se não houve subcontratação fictícia e como os serviços terceirizados foram efetivamente prestados por veículos de comunicação e outras empresas não se pode cogitar de qualquer crime ou mesmo de alguma irregularidade administrativa esclareço que embora os peritos tenham verificado indícios de irregularidades somente na parte do contrato referente a subcontratação da empresa IFT o correu Marcos Valério não foi acusado desse crime de peculato mas apenas o réu João Paulo Cunha destarte voto pela absolvição do acusado Marcos Valério nos termos do 3863 do Código de Processo Penal pois não restou comprovado o suposto peculato na execução do contrato de publicidade firmado entre a SMP e B com a Câmara dos Deputados então nesse caso só temos um peculato porque aquele peculato imputado a João Paulo Cunha pela subcontratação da IFT não existe só para repetir o artigo do Código de Processo Penal 3863 falta de prova para não esse não não constitui o fato não constitui o fato bem Vossa Excelência prossegue prossegue então agora a coisa vai andar mais rápida Real Ramon Roletbach Parque sustenta que o acusado Ramon Roletbach Cardoso incidiu por diversas vezes nas penas do crime de corrupção ativa previsto no artigo 363 do Estatuto Repressivo indica como primeiro episódio a entrega da quantia de 50 mil ao Correio João Paulo mediante recibo assinado etc e aqui também eu continuo tal como fiz no relação ao Correio Marcos Valério mostrando que não houve prova da relação entre a entrega da vantagem supostamente indevida e o ato funcional o ato de ofício então com relação senhor presidente para encurtar para encurtar senhor presidente com relação ao Real Ramon Roletbach no que toca a imputação da prática do crime de corrupção ativa tipificado no artigo 333 do Código Penal e faça a entrega dos 50 mil reais ao acusado João Paulo Cunha eu estou votando pela absolvição do Real nos termos do artigo 3867 do Código de Processo Penal 3867 anotado excelência anotado seguimos então agora o primeiro e único peculato também nesse caso imputado a Ramon Roletbach aí também digo que no contrato publicidade 203 2003 barra 204 figurando como contratantes contratante a Câmara de Deputados o qual foi listado e formalizado durante a presidência do Correio João Paulo Parque Alega etc também aqui estou dizendo que não houve nenhuma irregularidade a meu ver tudo foi comprovado no tocante a licitude pelo Tribunal de Contas da União e da mesma forma como me pronunciei com relação ao Correio João Paulo Cunha e também Marcos Valério com relação a imputação de Ramon Lebach ter incorrido nas penas do artigo 312 do Código Penal pelo meu voto eu estou o absolvendo com o fundamento número 3863 do Código do Processo Penal anotado réu Cristiano de Menopaz aqui também o órgão acusador alegou que o acusado Cristiano Paz incidiu por diversas vezes nas penas do crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal indica como primeiro episódio a entrega de quantia de 50 mil ao correio João Paulo Cunha mediante recebo assinado por sua esposa rememoro todavia que elemento fundamental para a caracterização do crime de corrupção ativa a determinação do ato de ofício cuja prática retarda omissão que se pretende sejam levados a cabo pelo funcionário público corrompido tenha efetivamente ocorrido aí digo que a acusação não logrou êxito em evidenciar esse liame data vênia tendo que a construção desenvolvida na denúncia é totalmente insuficiente a meu ver com devido respeito pelo respeitável trabalho desenvolvido pelo Procurador-Geral da República e nesse caso estou me reportando também aos argumentos já expendidos quanto às acusações imputadas a João Paulo Cunha relativamente ao contato fixado com a Câmara dos Deputados e concluo pelo meu voto senhor presidente no sentido da absolvição do acusado Cristiano Paz nos termos do artigo 3867 do Código de Processo Penal no tocante a imputação de ter cometido ele o crime de corrupção ativa a última imputação se assaca contra Cristiano Paz é o crime de peculato do artigo 312 do CP do Código Penal primeira acusação de peculato diz respeito àquele contrato que nós já conhecemos estudamos talvez alguns tenham estudado melhor do que eu certamente e aqui eu entendo também que não houve nenhuma irregularidade a empresa SMP não teria sido favorecida Tribunal de Contas da União que o atesta não vejo prova no sentido contrário e assim pelos mesmos fundamentos que adotei no voto do Correio João Paulo Cunha entendo que a acusação não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer ilícito procedimento de licitação ou na execução do contato firmado entre a agência SMP e a Câmara dos Deputados então senhor presidente concluo finalmente pelo meu voto do sentido da absolvição do acusado Cristiano Paz nos termos do artigo 3863 do Código de Processo Penal da absolvição com fundamento no artigo 3863 do Código de Processo Penal quanto ao crime de peculato e eu encerro a minha participação hoje senhor presidente espero todas as respostas as dúvidas trazidas pelo voto do eminente revisor se encontram respondidas no meu próprio voto eu deixo de apontá-las neste momento dado o adiantado da hora não faz sentido fazê-lo neste momento já que não teremos hoje voto de nenhum outro ministro então eu me reservo para trazer essas respostas não só à divergência mas também às dúvidas que foram trazidas à tona na segunda-feira então senhor presidente eu também peço que me reserve um espaço para responder também eventuais dúvidas e contestações e apesar então eu acho que se houver uma réplica deverá haver uma tréplica não isso em geral o diretor a Deus a temos tem uma balança em suas mãos data vênia é preciso é preciso que haja espaço é preciso eu acho que cada um de nós não a saída está no regimento interno do Supremo Tribunal a menos que a menos que não terem com ter até temos uma saída no próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal o artigo 21 do nosso regimento confere ao relator a função de ordenar e dirigir o processo o relator sem dúvida que tem um papel de centralidade na condução do processo sua excelência se quiser fazer uso da palavra na segunda-feira tem todo o direito o governo parece o regimento sobre a lei diz que nada disso tem oportunidade manifestada em pelo menos duas ocasiões sua excelência ontem mesmo na reunião administrativa sublinhou esse fato estou bem lembrado se foi para a vota tem mais duas mas eu digo é que se ficarmos não vai e vem no plano dos debates não terminaremos nunca mas então o que é que eu posso se você entender e pedir a palavra também examinaremos na ocasião eu distribuir o voto a todos os ministros saindo aqui com a segurança de que numa eventual réplica eu posso ter uma tréplica porque se não o que é que fica consultaremos não se trata disso não se trata disso eu acho que não se trata disso eu acho que o ministro já estou vendo de nada desculpe considerou vossa excelência consultou a corte para saber se é possível a réplica do ministro aí nem precisa excelência nem precisa é que nós temos uma concepção diferenciada nitidamente entre o papel do relator e do revisor eu entendo que regimentalmente então o relator tem preeminência sobre o revisor é isso? exato no plano da condição do processo sim acho que é uma leitura muito particular que vossa excelência faz o revisor como o nono está dizendo excelência tem um papel complementar um papel auxiliar não como eu disse ontem é um pés ponto não é propriamente um contraponto agora não já estamos no plano do mérito já estamos no plano do mérito vossa excelência embora com o nome de revisor na verdade é um juiz valgal tem todo o direito de fazer o senhor presidente então se vai ficar assentado que eu não terei a tréplica eu talvez possa me ausentar do plenário quando sua excelência for fazer as suas colocações porque se eu não tiver a possibilidade de responder não estamos dizendo apenas não é conveniente que fiquemos entregando a palavra a um para a réplica depois a outro para a tréplica ao revisor senhor presidente quer dizer que ao relator terá a réplica e o revisor não terá a réplica nós discutiremos isso com toda serenidade na próxima segunda-feira eu vou dividir o adiantado da hora e o compromisso de três ministros da casa com o tribunal superior eleitoral eu vou declarar encerrada a sessão eu agradeço a presença de todos e encerro esta sessão extraordinária do supremo tribunal federal meu deus do céu encerrada a sessão plenária portanto desta quinta-feira dia 23 de agosto de 2012 12